Seguinte, rapaziada, tamo de volta com o Arno. Hoje a gente vai fazer uma operação chamada Red Julgamento. A gente tá com as paradas soviéticas bem da hora. Aqui não tem nada de muito diferente do War Thunder. A gente tem a Estrela, tem a Tuguska, tem esse 2S1 que aqui é realmente usado como artilharia. Tem alguns tags aqui que eu nunca vi na vida. T-80BK, eu não conheço. T-80B e tem o T-80BV. Na parte aérea a gente tem umas máquinas bem da hora. MiG-23 padrão. O Su-25 que vai fazer uma diferença muito grande pra nós. E o Su-24 que chegou hoje no War Thunder. A gente tem todo esse grupamento aéreo aqui que vai desembarcar aonde a gente quiser. Rapaziada, aqui não tem muito segredo não. A gente vai nascer nessa área vermelha. A gente tem que capturar a cidadezinha de Bóris. Essa cidadezinha aqui do canto. E depois a gente tem que partir pra cidade de Senter e de Ana. A gente não consegue ver. Mas aqui ó, deve ter muito lançador de ATGM nesses matos. E deve ter muita infantaria aqui no meio. Assim como aqui também deve ter uma base aérea em algum lugar. A gente precisa de uma tropa de reconhecimento pra poder analisar aonde que realmente eles estão. A gente vai fazer mais ou menos como se fosse uma invasão russa mesmo. A gente vai derrubar tudo isso aqui. Não vai deixar um prédio em pé usando artilharia. Depois a gente vai invadir com infantaria e com tanque. Vamos colocar um anti-air aqui pra proteger tudo o comboio. O foda é que dois tanques são 500 pontos. Vamos botar dois tanques aqui na direita. Esse helicóptero aqui vai ser muito importante. Porque ele tem lançador de mísseis anti-tanque. Então é basicamente um BMP que voa. Vamos botar artilharia né, mas ela é muito cara, é 150. E vamos mandar esse BRDM aqui pra gente ver aonde tá as tropas. Aqui a gente já pode dar um launch na batalha. Rapaziada, é bem difícil tá, eu não sei se eu vou ganhar. Tá, vamos mandar esses tanques aqui pra frente né, pra gente já capturar Bóris. Na verdade vamos mandar todo mundo pra frente. E o carrinho de reconhecimento, ele pode vir pra essa montanha aqui. Que eu sei que vai ser uma volta muito grande, mas ele pode ver aqui ó. E ele consegue visualizar todo mundo que tá na cidade. Vai tomando o comboio russo fi. Tá, esse helicóptero aqui eu vou mandar ele ficar mais atrás. Porque ele é muito importante. Vamos dar essa tropa toda pra ficar virada pra lá ó. A gente pode mandar um tanque pra cá também ó. Bom, a gente já capturou meu Bóris. Não teve resistência nenhuma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar um desembarque de aeronave aqui em cima. A gente vai mandar um monte de tropa pra cá. Depois a gente desce capturando a cidade de center. Só que pra isso a gente vai ter que farmar muita tropa. Vai botar muita soldada aqui em cima. Enquanto isso, vamos derrubando a cidade né. O bagulho tá violento aqui fi. Olha como é que vem. Ó, ele já detectou um helicóptero aqui no canto ó. Só que ele saiu um pouco do radar. Olha lá. Tem tropa ali ó, tropa de reconhecimento. Olha, já vi um helicóptero. Vamos jogar artilheira nele. A gente já sabe onde ele tá né. Deve ter uma base aérea aqui ó. Deve ter um bagulho de ressuprimento aqui ó. Vamos começar a mandar os helicópteros pra cá pra cima né. Olha. Ah, o helicóptero saiu fora. Vamos continuar mandando pra cá ó. Eu acho que dá pra eu empurrar mais um pouquinho esses tanques pra cá hein. Nossa ó, tem muita tropa aqui ó. Muita tropa mesmo. Tem um cara anti-aéreo ó. Será que quando o meu helicóptero vir pousar aqui ele vai conseguir dar um tiro? Nossa, eu acho que essa artilharia vai pegar em cheio neles aqui hein. Ó, tem mais uma. Essa aqui, essa aqui é perigosa. Essa aqui é perigosa. Vamos mandar o nosso carrinho pra cima dela. Não, ela já tá vazando fora ó. Já tá correndo. Ó, para aí mesmo fi. Vamos mandar eles descarregarem aqui. Já desembarcou aqui. Acho que são só seis soldados. Mas já dá conta. Vamos mandar eles descerem aqui ó. Agora esse helicóptero aqui ó, ele é helicóptero de ataque também. Pode é que aqui tem muita anti-aérea né. Ué, inclusive tem uma anti-aérea aqui ó. Vamos jogar uma artilharia nela. Ó, quase pegou nela. Pelo menos ela vazou dali ó. Ó, esse helicóptero aqui é muito perigoso. Helicóptero que destrói tanque. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar a nossa... Nosso bagulho avançar mais. Mandar os tanques recuarem. Nossa, ele já jogou um anti-gêmeo no tanque. Não, 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 não. Puta que pariu. Eu acho que já jogou outro. Já jogou outro, meu Deus do céu. Não, 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 não. Meu tanque... Errou. Tá, ele já tomou uma. Ele já tá bem estonado. Só que ele conseguiu disparar. Tá, não pegou. Pegamos e derrubamos ele. Tá rushando com anti-aérea, não sei pra que. Ó, a gente já tem três batalhões aqui ó. Dá pra fazer uma baguncinha ó. Vamos puxar esse aérea aqui um pouquinho mais pra frente. Ó, tá vindo alguma coisa ali ó. Meu Deus, tem um anti-aérea logo ali velho. Sai daqui, sai daqui. Não, 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 não. Sai, sai daí porra. Eu tô mandando sair, caralho. Ah não, velho. Sai daí. Pô, puro milagre ele não morreu. Puro milagre. Tá, nossa carta na manga tá nesses caras aqui ó. Ó, eu acho que agora vale a pena mandar o carrinho um pouco mais pra frente. E agora mandar esses três soldados por aqui pra essa floresta ó. Tem um anti-aérea ali que a gente consegue facilmente destruir. Tem que derrubar logo. Tem que derrubar esse cara logo. Tá, ele já tá bem fodido. Caralho, o carrinho tá maluco hein. Tá maluco aqui. Derrubou ele. Vambora, vambora que chegamos. Vamos aí. Derrubando a anti-aérea, a gente já consegue avançar com esse helicóptero que tá aqui em cima. Nossa, a anti-aérea é malvada contra a soldada hein. Ah não, ela tá atirando no aérea. Fih, tem que entrar na casa. Tem que entrar na casa, senão a gente já era. Porque tá chegando o Bradley ali também. Vamos jogar a artilharia. Nossa, olha o Bradley ali aqui de frente com nós, fih. Tá, destruímos. Não sei nem como. A gente conseguiu capturar? Conseguimos capturar a center? Só que agora tem que segurar, né? Nossa, tá todo mundo muito fodido aqui hein. Ó, eles tão rushando aqui agora por Ana. Vamos dar nossos tanques avançarem um pouco aqui ó. E esses dois tanques aqui vêm pra cá ó. Eu acho que tá na hora de usar um Su-25 ou um Su-24 hein. Vamos pegar o Su-24. Cara, a gente não vai conseguir segurar Ana... É, é center não velho. Tem muita coisa vindo. Olha o tanto de coisa que rushou aqui nós. Ricochitiu. Tá, matamos o Abrams que tava aqui. Tem muito soldado rushando. Ó, eles tão dominando o center de novo ó. Cara, o Bradley velho. O Bradley, a porra do Bradley tá aqui ó. Tô jogando TGM na gente. Olha isso. Tem que recuar daqui. Inclusive um já foi né. Vamos jogar artilharia nesse Bradley aqui ó. O foda que não dá pra jogar artilharia porque eles tão se movendo. Ó, pegou na cara dele. Pô, eu acho que tá na hora da gente jogar um Su-24 aqui hein. Bem aqui nessa reta aqui ó. Foda que isso aqui é uma anti-era. Vamos fazer o seguinte. Vamos atirar nela ó. São duas anti-eras. Vamos atirar nas duas. Quando elas ralarem daqui a gente joga o Su-24. Mas quando elas saírem... Na verdade já dá pra acionar eles né. Nossa, eles capturaram o center de novo velho. Fudeu, fudeu muito. Vamos jogar o Su-24 aqui na direita então ó. Não sei se vai dar porque tem uma anti-era bem ali ó. Nossa, ele já caiu filho. Ele não conseguiu nem soltar as bombas. Joguei milhões de grana fora. Vamos fazer o seguinte. Vamos ruxar. Vamos ruxar. Vamos ruxar com os tanques também. O helicóptero tá mandando bem neles. Aí foi. Eita porra. Tem alguma coisa braba aqui ó. Pera aí. A artilheira tem que começar a smocar a boca da cidade aqui ó. É um Bradley. Tá, ele já tomou um tiro brabo. Tá, errou. Pegamos um helicóptero que tava pousado aqui. Tem um Bradley vazando ali ó. Vamos mandar mais um tanque aqui pra center agora. O foda é que a gente tem que avançar também com a anti-aérea né. Porque se aparecer um helicóptero aqui acaba com o nosso rolê. Estamos conseguindo dominar de volta. Acho que chegou a hora da gente meter uns tanques dentro da cidade hein. Tá dando certo rapaziada. Vambora. Eu achei que ia dar merda naquela hora lá. Nossa aí. Esse Bradley ele é perigosíssimo velho. Matou o nosso tanque. Não matou não. Só acertou na real. Foda que esses dois aqui ó. Eles não tem mais a TGM. Achou uma pantaria aqui ó. Que merda. Vamos tentar atirar com a artilharia aqui né. Eles tão jogando RPG no bagulho. Tem muito soldado aqui P. Tá, ele errou. Tá chegando a artilharia já. Nossa, toma. Vamos botar o outro tanque no meio da cidade mesmo. Tem duas anti-aéreas aqui ó. Se a gente conseguir matar elas duas. A gente consegue invadir isso aqui com um avião ou com um helicóptero. Pô, parece ser uma chaparral e uma galera usando um Stinger. Nossa, de primeira pegou nos dois. Toma no outro. Já era. Já era fi. Vamos mandar mais um Su-24. Vamos mandar aqui ó. Na boca da cidade aqui ó. Vamos ver se vai dar bom agora né. Ele passa jogando as bombas. Não dá, não dá. Meu Deus, tem muita. Tem muita. Olha, em todo canto tem uma anti-aérea. Ai, nossa. Pelo menos ele não foi destruído né. Ele só voltou pra base. A gente ainda tem que dominar a Ana. Apesar de ter dois tanques nossos dentro da cidade. Esse azulzinho aqui significa que é deles ainda. Provavelmente aqui ó, deve ter alguém. Puxa esse tanque um pouco mais pra frente. Olha eles vazando aqui ó. Todo mundo vazando da cidade. Nossa, derrubaram o nosso helicóptero velho. Super nada a ver isso. Olha, eles tão ruxando com o tanque em center agora. Jogar artilharia nele. Pô, não sei porque que a gente ainda não dominou a Ana. Olha, tudo isso aqui ó. É veículo quebrado. Veículo faltando a TGM. Esse aqui tá faltando munição. Nossa, situação aqui não tá fácil não tá. A gente tá ganhando no grito. Olha, eu acho que agora... É, agora realmente a gente tá dominando. E aí, só mais um pouquinho. Eles tão mandando helicóptero com pessoas ó. Aí, conseguimos. Aí, eles mandaram soldados pra cá também ó. Não sei como que esses soldados resistiram há tanto tempo aqui. Nossa, é um batalhão completo deles tá. Calma aí, vamos mandar esses soldados pra cá ó. Fih, tem muito soldado aqui. Vamos mandar esses caras pra cá ó, que eles são potentes demais fi. Tão logo segurando uma PKP que não tem mais tamanho. Olha lá. Nossa, já era. Ou foi difícil, tá. Mas conseguimos. Tá.